Seja bem-vindo à sua capela virtual. Aqui você encontra uma vida de oração católica. Além das liturgias, das orações das horas, que eu considero ainda que você faça a oração completa, das laudes, oração da manhã, as vésperas, oração da tarde, e as completas, antes de dormir, nós estamos rezando diariamente os nove meses com Maria. Abri, Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Invitatório, Salmo 94 Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, Eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos e por isso lhes jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Hino. Hino. Desdobra-se no céu a rutilante aurora. Alegre exulta o mundo. Gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei, descido a região da morte, àqueles que o esperavam, conduza a nova sorte. Por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente. Ressuscitou, exclama o anjo refugente. Jesus perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que dá morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Salmo dia. Antífona. O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao qual remiu com seu sangue. Aleluia. Salmo 62. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao qual remiu com seu sangue. Aleluia. Antífono. Ressuscitou da sepultura o Salvador, ao nosso Deus cantemos hino. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astos e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltaio pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias. Louvai-o e exaltaio pelo século sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos. Pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Ressuscitou da sepultura o Salvador. Ao nosso Deus, cantemos hinos. Aleluia. Antífona. Aleluia, o Senhor ressuscitou. Como havia anunciado, aleluia. Salmo 149. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e seão se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem arpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dois gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Senhor ressuscitou, como havia anunciado. Aleluia. Leitura breve. Tirada da Carta aos Romanos, capítulo 10. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. No lugar do responsório, nós respondemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E de logo dizer aos discípulos, o Senhor ressurgiu. Aleluia. Preces, coloque o seu pedido de oração nos comentários. E coloque também o nome do seu sacerdote, aquele sacerdote que você admira, ou o seu pároco, para rezarmos por ele, nesse primeiro dia da oitava da Páscoa. Glorifiquemos a Cristo Jesus, constituído pelo Pai e herdeiro de todos os povos. Cristo, que pela vossa ressurreição rompestes as portas do inferno, destruindo o pecado e a morte. Dai-nos hoje e sempre a vitória sobre o mal. Vós, que expulsastes a morte, dando-nos vida nova, fazeis-nos hoje caminhar na novidade desta vida. Vós, que nos fizestes passar da escravidão do pecado para a glória da liberdade de filhos de Deus, concedei a vida eterna a todos os que encontrarmos neste dia. Vós, que confundistes os guardas de vosso sepulcro e alegrastes os discípulos com a vossa ressurreição, enchei de alegria pascal todos aqueles que vos amam e vos servem. Olhar com bondade, Senhor, pela sua ressurreição a todos os pedidos de oração que estão escritos aqui nos comentários. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Olhar com bondade também, Senhor, para cada sacerdote escrito aqui nesses comentários. Nós pedimos que a sua mão santa, forte, poderosa e adorável esteja sobre esses sacerdotes, para que eles sejam sacerdotes santos que nos levam a ti. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, Dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu santo e minha santa, peço que você deixe o seu like, que você divulgue este vídeo nos seus status, também do WhatsApp, também nos seus grupos. Manda lá para aquele pessoal que é da Ordem Terceira, que é também da sua paróquia, das pastorais que você participa, para eles terem esta experiência com a oração oficial da igreja. E assim, nós juntos, aqui a Capela Virtual e você, nós rezamos e evangelizamos juntos. Além disso, temos também a tarde, as vésperas, a noite, antes de dormir, as completas, coloque na sua rotina e arrume um horário para você rezar, a novena dos nove meses, acompanhando toda a gestação da Virgem Mãe. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Responde. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aimbriu, aleluia. Aimbriu, aleluia. Legenda Adriana Zanotto